Seja muito bem-vindo ao curso de desenho realista com lábios de cor comum, depois da vinheta! Opa, beleza pessoal? Tudo bem com vocês? Olha só, o meu já está pronto aí, ó, o meu desenho. Mas fica tranquilo que eu vou mostrar para você o passo a passo como você fazer o seu desenho. A aula de hoje eu vou te mostrar como você identificar as cores. Isso mesmo, parece besteira, parece simples, mas o que eu vejo de gente aí pesquisando aplicativo, pesquisando tanto jeito aí para descobrir as cores, né, como achar as cores. Eu vou mostrar para você de uma forma muito, mas muito simples como você descobrir aí as cores que bate aí com a referência, com a imagem que você quer desenhar de uma forma muito, mas muito simples. Que você que está comigo aí há mais tempo sabe que aqui nós não complica, nós descomplica. Então se você é novo por aqui, se inscreva no canal, curte esse vídeo, compartilhe. E você que é aluno aí do nosso curso de desenho realista fácil, cara, tem uma novidade ótima para você. Já está disponível aí o curso de desenho realista com lápis de cor, é isso mesmo. Agora é dois cursos em um, já para ninguém reclamar. Dois cursos em um. E o preço? Aumentou, já foi para o dobro? Não, eu segurei aí, deixei o mesmo valor. Você economiza apenas duas pizzas, tá? Deixa de comer duas pizzas aí no final de semana e compra aí o curso, tá? Fica tranquilo que a primeira aula é gratuita. Ah, não tenho dinheiro, a primeira aula é grátis, beleza? Só através da primeira aula você já tem o resultado. O link está na descrição, a primeira aula aí é grátis, beleza? Então é isso aí. Nós vamos se ver lá o nosso curso de desenho realista fácil. Vamos agora para a nossa aula. Tamo junto. Beleza, vamos começar aqui a nossa aula. Ok, a gente vai aqui escolher os lápis para a gente estar fazendo aí o nosso desenho aí realista com lápis de cor. Eu estou usando a caixa de 48 lápis, beleza? Porque eu quero aproximar o máximo aqui da referência, mas se você tiver aí 12 cores dá sim para fazer. Aí eu tenho um vídeo aí mostrando, aí no canal, mostrando como você usar apenas a caixa de lápis de cor de 12 cores. Eu já fiz aqui o meu esboço. Vou deixar no card também vídeos aí ensinando você a fazer esboço. Vou deixar vídeos também ensinando você pintar com lápis de cor, fazer o degradê, aquela coisa toda. Exercícios aí para você estar usando aí para ficar melhor, para ficar mais prático no lápis de cor. Ok, ok, ok. Então vamos escolher aqui a nossa tonalidade aqui. Lembrando, gente, que essa Xerox fica um pouco apagada, não fica muito legal. Talvez a minha referência aqui não vai bater aí. Qual a sua? A referência está no grupo do WhatsApp. O primeiro link na descrição do WhatsApp e do grupo Telegram. Eu prefiro que a galera entre no Telegram, tá? É um aplicativo leve e cabe muita gente lá dentro, tá bom? E cabe vídeos, eu posso estar postando vídeos direto lá também para estar ajudando a galera aí. Beleza? Então é isso aí. Olha só. Olhando aqui, a gente vai... A forma que eu acho mais fácil de identificar a cor é justamente essa daqui, da forma mais simples possível. Por exemplo, aqui tem várias tonalidades, a gente está observando. Mas acontece que tem... A gente vai começar pela tonalidade mais clara, beleza? Então vai ser o quê? Vai ser essa daqui, ó. Né? Dá um WCV? Essas tonalidades mais claras que a gente vai estar apontando aqui para você ver. Que é essa daqui, essas tonalidades mais claras. Aqui também, ó. Então o lápis que eu achei mais próximo foi esse. Né? Se você não concorda, a gente pode também estar usando esse daqui. Né? Pode ser esse aqui pela câmera aqui, não sei se vai dar para perceber. Esse aqui é um rosa claro, né? Esse daqui. E tem esse daqui também. Mas enfim, a gente vai estar fazendo o quê? Que a gente vai usar a base todinha com essa cor, né? Uma base bem de leve. Depois a gente vai estar dando um acabamento mais escuro com esse daqui, tá? A gente vai estar usando aqui, no máximo, uns três lápis. Nesse desenho que a gente quer fazer ele bem clarinho, igual tá? Aqui a referência. Ok? E essas partes mais escuras, a gente vai estar usando esse canela. Essas partezinhas aqui, ó. Que você está vendo. Algumas, né? Algumas partezinhas aqui. A gente vai estar usando aí o canela. Esse daqui é o areia, tá? Esse daqui é o areia, ó. Esse daqui é o areia. Pode ser o sombra, né? Esse daqui é um... Esse daqui é o sépia. Ó, você pode estar usando aí. Pode estar usando o próprio preto, tá bem? Eu uso no lugar do lápis de cor preta, eu uso o lápis 6B, tá? Enfim, aí vai do seu estilo aí. E aqui a gente vai usar também esse também, né? Pode estar usando esse. Cabelo, olho. Aí a gente vai... Conforme a gente vai trabalhando, a gente vai... Mostrando aí qual lápis que a gente vai estar usando, tá beleza? Então vamos começar aqui com a base. Eu percebo aqui que os meus riscos aqui ficou muito leve, né? Ficou apagado. Então eu vou reforçar aqui com o próprio lápis de cor, né? Já que eu vou pintar essa pele dessa cor, então eu posso fazer esses contornos aqui com esse lápis. Vamos usar aqui esse marronzinho aqui, ó. Esse canela. Eu vou estar usando aqui... Usando aqui o... Esse sépia pra poder fazer os cílios logo. Porque eu vou pintar com a lápis de cor aqui pra gente não apagar, né? Essas partes que tá passando aqui. Pra gente não se perder aqui. É só pra gente ter um direcionamento aí, quando a gente for desenhar. Deixa eu ver aqui embaixo. Quando a gente for pintar, a gente não se perder. Continuar aqui com rosinha. A parte de baixo pode usar o canela. Esse fiozinho, ó. Depois a gente dá uma trabalhada mais neles. Só pra eles não apagar, quando a gente for pintar aí. Essa parte do rosto. Rosinha outra vez. Eu vou só dar uma... Uma trabalhada aqui. Por enquanto. Mais cores, mais tonalidades diferentes. Aí eu fiz aí uma aula completa. Tá dentro da área de membro aí. Primeiro link na descrição. Onde tem a primeira aula completa lá. Onde você vai identificar mais cores. Cores negras, né? Cores tonalidades de pele mais claras. Então eu deixei lá várias e várias dicas lá. Dentro do nosso curso de desenho realista fácil. Tá bom? Primeiro link na descrição. Valeu. Até a próxima aula. Tchau, tchau.